Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, e hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu pretendo ler durante a Maratona Literária de Halloween de 2020. Pois é, este ano teremos Maratona Literária de Halloween, promovida pela Mel, do canal Mel, Tewit Mel, mudou o nome do canal dela, e outras pessoas incríveis, maravilhosas, também estarão oficialmente promovendo essa Maratona, como a Dessa, do canal Louca dos Livros, a Bárbara, do canal B de Barbárie, a Pathy, do canal Patrícia Lima, o Christian, do canal Christian Assunção, a Maria, do canal Xícara Quente, entre outras pessoas. Se você quiser saber todo mundo que está participando oficialmente, qual é a duração e quais são os desafios e tudo mais que vai ter, vão lá assistir o vídeo da Mel, de apresentação da Maratona, está aí no box de descrição, o link para esse vídeo. E além dos desafios literários, terão desafios de filmes, desafios fotográficos, então é uma Maratona super completa. Particularmente, eu vou participar mais da parte literária mesmo, vocês sabem que não é muito a minha vibe, livros de terror, de horror, Então eu acabei me inscrevendo para o time Gostosuras e Travessuras, porque existe o time Só Travessuras, o time Gostosuras e o time Gostosuras e Travessuras. Inicialmente eu tinha me inscrito no Travessuras, mas eu acho que não tem nada a ver comigo, então eu fui no meio a meio, porque na verdade eu pretendo ler coisinhas de terror, mas eu não sei se são, sei lá, consideradas um terror que dá muito medo, sabe? Porque o time Travessuras é esse terror que dá muito medo. Enfim, eu só vou saber depois de ler. E essa Maratona vai durar todo mês de outubro, então eu vim aqui no primeiro dia do mês contar para vocês o que eu pretendo ler. A minha prioridade é finalizar as leituras que eu já estou fazendo, que não tem a ver com a Maratona. Mas, durante esse mês de outubro, eu gostaria de continuar a minha leitura de Drácula, do Bram Stoker, pela editora Companhia das Letras. A tradução é do José Francisco Botelho e eu já comecei essa leitura, gostei, estou gostando bastante. Estou ali por volta da página 130, na página, vai, vou começar a página 131 e o livro tem 600, mais de 600 páginas. E eu ainda preciso voltar para ler o prefácio, que eu pulei, porque geralmente as edições da Penguin tem spoilers no prefácio. Mas esse aqui vai entrar em várias categorias. A Mel e o pessoal que está promovendo a Maratona fizeram um bingo literário, para você ir marcando quais categorias os seus livros se encaixam. E o Drácula entra na categoria Fantasmas, Espíritos e Entidades. Drácula é uma entidade, ele é um vampiro. Thriller, que eu considerei no sentido de ser um livro de mistério, e esse clima está muito presente aqui nesse livro. Gótico, clássico e virou filme. Também gostaria muito de ler durante essa maratona o livro Mulheres e Caças Bruxas, da Silvia Federici, pela editora Boitempo. A tradução é da Essie Regina Candiani, que acompanha o canal, o meu Instagram também. E eu amo as traduções da Essie. Então eu quero ler esse livro, eu tenho visto muita gente ler esse livro na minha timeline. Não sei o que aconteceu ultimamente para as pessoas resolverem pegar esse livro, embora ele seja um livro recente. E a autora é sensacional, é a mesma autora de Caliban e a Bruxa, que eu li, amei. Trouxe muita informação nova para eu pensar a respeito das mulheres, da transição do feudalismo para o capitalismo. E pelo que eu entendi, esse livro é ou uma introdução ao Caliban e a Bruxa, ou uma espécie de retomada de vários temas que ela faz naquele livro. Que é um livro bem denso. E esse aqui parece, parece não, com certeza é mais curto, tem uma diagramação com uma margem maior, uma fonte maior. Então deve ser mais rápido de ler do que Caliban e a Bruxa. O meu único porém de começar a ler esse livro é que eu quero terminar o livro de não-ficção que eu estou lendo. Que é a Razão Africana. E está dando um trabalhinho para eu ler esse livro. Então vamos ver se eu consigo terminar a tempo de ler durante a maratona. Esse aqui se encaixa nas categorias Autora Mulher, baseado em histórias reais, bruxas e feitiçaria e não-ficção. A terceira leitura que eu quero fazer durante a maratona é A Menina do Capuz Vermelho e Outras Histórias de Dar Medo, organizado pela Angela Carter, pela Penguin Companhia. A tradução é do Luciano Vieira Machado. E é uma reunião de contos escritos nos últimos 200 ou 300 anos. Então se baseia nos contos de fadas, aqueles mais antigos. Esse livro que me enviou gentilmente de presente foi a Ilmara do canal... Do canal não, do Instagram, arroba Conversa de Livro. Ela soube que esse livro estava na minha lista de desejos já faz algum tempo, mais de um ano. E é um livro curto. Deixa eu ver, ele tem 130 e poucas páginas, quase 140 páginas. E esse aqui eu vou enquadrar nas categorias Autora Mulher, que na verdade é Organizadora, que é Mulher, Contos e Terror com Crianças, que eu acho que alguns contos aqui vão envolver crianças, como A Menina do Capuz Vermelho, por exemplo. E finalmente, mas não menos importante, pretendo ler durante essa maratona um e-book chamado Cantigas no Escuro, Cujas autoras são a Emily de Moura, Iris Figueiredo, Laura Paul, Gabriela Martins, Jana P. Bianchi e Solane Chioro. É um livro de contos de autoras nacionais. E eu conheço a Jana, amo as coisas que ela escreve. Eu acho ela super criativa. Ela é voltada para a ficção especulativa nacional. Então ela escreveu, por exemplo, um livro chamado Lobo de Rua, em que ela narra a história de um lobisomem, mas que é um menino de rua na cidade de São Paulo. Ela traz para o Brasil esse tipo de fantasia que a gente costuma ver bastante em histórias estrangeiras. E eu imagino que as outras meninas também tenham essa pegada. Cantigas no Escuro. A ideia desse livro é atualizar cantigas de roda de formas meio sombrias, sabe? Meio misteriosas. Então, super a ver com Halloween. E as categorias em que eu vou encaixar esse livro é contos, terror nacional, autora mulher, várias. E aí eu perguntei para a Jana, quais dessas outras categorias você acha que esse livro se encaixa? E ela me disse que alguns contos se encaixam no tema de fantasmas, espíritos e entidades. LGBTQIA+, tem autoras que se encaixam nessa categoria. E autoras não brancas. E categoria de possessão. Aí eu já fiquei com medo, mas tá bom. Vamos ler. O problema é que eu leio à noite no Kindle, antes de dormir. Aí eu quero ver como é que vai ser. Mas é isso que eu pretendo ler durante a maratona literária de Halloween. Repararam no meu visual de Halloween? Eu não tenho habilidade nenhuma de maquiagem, então eu coloquei uma roupa preta, um brinco preto e um batom roxo. É isso, pintei o olho, né? Mas espero que tenha dado um mini clima de Halloween. E assistam o vídeo da Mel, que tá muito legal, explicando tudo direitinho, tá bom? Se vocês passearem por alguns canais aí no YouTube, também tem bastante gente postando as suas TBRs, que são essas pretensões de leitura durante a maratona. E me sigam no Instagram, porque lá eu devo postar stories e no meu feed também atualizações de leitura durante todo esse mês de outubro, tá bom? Um beijo, obrigada por acompanharem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!